Na verdade, nem o Gaules percebeu o quão genial foi o Fallen nessa jogada. Ele pegou um rifle, mas ele já estava com um rifle. Qual será o motivo da troca, então? 2x2, o Bomb dominado por Zipix e Magisk. O Fallen sabia que seu colega estava vindo pelo escuro, então ele deu um tiro de AK-47, trocou de arma e atirou de AUG, para dar a impressão que os dois CTs estivessem vindo pela rampa, podendo entrar no Bomb ali pela porta ou pelo buraco. Não é à toa que quando o Green chegou, o Zipix estava de lado para o escuro, ignorando totalmente aquela posição. O vídeo de hoje é esse, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. As jogadas mais inteligentes, os QIs mais altos do CSGO no cenário profissional. Se inscreva no canal para me ajudar a realizar o sonho de bater um milhão de inscritos. Vamos para esse vídeo, porque você vai aprender muito com ele. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado, de mais de 10 facas para 10 pessoas diferentes. CSGO.net, spam LORE. O link do site e do formulário estão na descrição. O que é o link do sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora, você também já garante o HP de sorteio. CSGO.net.com.br. O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Então vamos lá rapaziada, as 10 jogadas mais inteligentes. Ou uma das 10 jogadas mais inteligentes, porque caso vocês queiram esse vídeo, eu posso trazer uma parte 2. Então peço que vocês deixem muito like, para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E, né, voltar com o segundo episódio, quem sabe. A Fury Academy estava tomando um pau, 15x5, mas isso não impediu o decente, junto com os EMB, inovarem e fazerem algo que eu, pelo menos, nunca tinha visto. Um run boost. E aí você cai em cima de... É terra? É do terra, né? É em cima do terra. Eu acho que é. Cai em cima do terra. Nenhum TR. Nenhum, cara. Esperava um CT ali. Não fazia sentido nenhum. Eles ficaram surpresos e acho que demoraram. Tiveram que acabar a partida, baixar a demo, para entender o que aconteceu ali. Eu não estou entendendo esse pezinho aí, velho. É isso que eu não entendo. Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar, velho. Aqui a jogada é auto-explicativa. A bang do Apex foi perfeita. E o Zayu, o Zayu não pina. É isso. Eles sabiam que, muito provavelmente, o round aconteceria ali na região da varanda. O Zayu encostou na smoke, pediu a bang, apareceu, viu cinco caras na frente dele. Foi calmo, não pinou e acabou com o round. Será que no CS a Molotov só serve para você limpar uma região, impedir o avanço do adversário? Será mesmo? Porque, nesse caso, o time da Nip, soube utilizar a Molotov de uma forma muito inteligente e, praticamente, jamais vista antes. O Wambus estava na oposição da escada. Ele já havia matado um jogador da G2. O Plosk fez uma Molotov exatamente ali na frente da escada, que possibilitou o Wambus abrir novamente, sem ser visto pelos adversários. Porque, para quem não sabe, no CS Go, a Molotov levanta uma fumaça escura. Quem está próximo dessa fumaça escura, quem está próximo da Molotov, não tem a visão prejudicada. Quem está longe, quem está distante, não vê nada. Só vê ali uma fumaça preta. Isso foi muito inteligente, cara. Muito inteligente. Ele pode desligar o fumaço. Ele pode desligar isso no seu lonesome agora, agora. Ele quer lutar. Um flash. Uma incêndria de seus inimigos para o cobrir. E, novamente, os planos de Nikos são fechados. Olha ele ir. O Hampus. Ele é tão clínico. O Dr. NIP precisa. O remédio que ofereceu para o Akin e a Ace. O Hampus fechou no primeiro round do overtime. Nave Junior jogando contra a NIP Academy. E os moleques mostraram que, além de mirar jovem, eles são extremamente inteligentes. Nato sincronizado. Acho que todo mundo sabe o que é. A Ace sincronizada, vocês já viram? Aqui eles não só contaram. Um, dois, três, joga. Não. Os caras ensaiaram. Não é possível. A Decoia é inútil? Será mesmo? Ela tem a mesma aparência de uma flashbank e, quando lançada, faz o mesmo efeito sonoro. Repita a pergunta. A Decoia é inútil? Outra forma sensacional de você usar a Molotov. Além de fumaça, a Molotov também faz muito barulho. E se existe uma Molotov em certa posição, obviamente o adversário não vai abrir mirando naquela posição. Afinal, se tem uma Molotov ali, tem ninguém. Se estivesse, a pessoa estaria queimando, também dá pra escutar. Então, vou ignorar aquela posição. Vou passar reto. Vou nem olhar pro lado. Exatamente isso que o Amanek pensou. Na Overpass, puxar cimento é algo muito comum para os terroristas, né? Você já domina aquela região. Não é uma região tão, assim, difícil de ser dominada. Mazuissa estuda o game. Então, além da Molotov, ele sabia também o pixel exato pra varar. Então, não bastava só mais Moku pra tampar a Molotov. Os TRs não tinham como evitar os tiros varados. Ser baiter às vezes pode ser bom. Aqui o GM ficou numa posição que eu, pelo menos, não considero tão boa. De qualquer maneira, ele conseguiu levar um. E ele aparentava ser o jogador da Van. Ninguém esperava um outro jogador ali. Normalmente, B é um L e um bombe. Dois Van é esquisito. No final, deu certo. O cara amarotou muito. E ele só amarotou porque já tinha matado o Van. E aí, se matou o Van, não precisa checar o Van porque já matou. Vamos se preocupar com outros lugares. Vale a pena sacrificar uma kill pelo round? Acho que é óbvio, né? Essa decisão que o Steve tomou, amarotou e ignorou totalmente o AWP do bombe A em troca de duas kills na B e o bombe dominado. Isso foi sensacional, cara. De verdade. É asiático. É asiático. Asiático é inteligente. Estoui? 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 Agora uma jogada minha É do JDC É porque o Gaudaís fala que esse cara Parece comigo Mas enfim Normalmente na Inferno O Kogu Ele é utilizado pelos CTs Pra cuidar ali do meio Campa Já o JDC inovou Ele usou o Kogu Pra abrir o Bomba de TR Isso foi insano Cara É isso Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Dois vídeos novos Todos os dias Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu vou ficando por aqui Então próximo dia No canal Com o Júlio 337 Fá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.